Obrigado. Obrigado. Bună! Te faceți! Ne-am uitat și spălător de morcovi, ar eu. Automat. Să vă mulțumesc pentru vizionare. Să vă mulțumesc pentru vizionare. Să vă mulțumesc pentru vizionare. Bună! Ce faceți? Bună! 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 Mais uma vez, Raluca. Uou, é um que muito, fila. O que é? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Te pisca se pe tine iubirea lui mama. Não vou. Não vou, que te pica, dragoste. Vai de capul meu. Acum alpisca.